E atenção, hein, para esta guerra que nós estamos vivendo dentro do território sergipano. O bugio virou uma terra sem lei. Na madrugada de domingo, dois homens saíram atirando. Nós começamos o programa mostrando estas imagens. Eles feriram três pessoas e mataram um garoto. 20 horas depois, sobre o assunto que nós estávamos conversando agora com Douglas Magalhães ao vivo, dois homens foram executados dentro de um carro. Meu Deus do céu! Minutos depois, traficantes trocaram tiros na praça da etapa 4, neste caso, sem vítimas. Douglas Magalhães traz um apanhado e o relato desta guerra que está acontecendo em nossa capital. Olho no olho! Bronca na tela! Início da madrugada de domingo, aqui na Travessa Herbert José de Souza. 39 minutos eram transcorridos do domingo. Algumas pessoas estavam aqui conversando, familiares, amigos, conversando tranquilamente. Quando, do outro lado, dois homens passaram. Eles ainda deram boa noite. As pessoas responderam. De repente, esses dois homens foram naquela direção e voltaram atirando contra um jovem que corria aqui em alta velocidade. Um dos homens perseguiu o seu alvo. O outro começou a atirar nas pessoas que aqui estavam, como se fosse uma queima de arquivo. Mas a bruxa estava solta no conjunto Assis-Chateaubriand, o bugio. Menos de 20 horas depois, outro ataque. Duas vidas se foram. Dois homens foram executados a tiros aqui bem próximo. A fita zebrada mostra que aqui foi local de crime. Essa fita serviu para resguardar a área. A informação é que, por volta das 7h30, 8h, dois jovens estavam a circular a praça em uma motocicleta da cor vermelha. Circularam várias vezes, sentaram, levantaram, circularam, como se estivessem esperando alguma coisa. E estavam, eles estavam esperando um jovem que chegaria em um veículo de aplicativo, um páreo branco. No momento em que esse páreo chegou ao local, eles não contaram conversa, foram para cima e desferiram vários tiros. Inclusive no motorista do aplicativo que, preliminarmente, não tinha nada a ver com a história. E acabou sendo executado, com vários tiros na cabeça. A polícia foi imediatamente acionada para ver o que tinha acontecido no local. E, de pronto, a polícia ficou sabendo que a vítima, que estava como passageiro do aplicativo, era aqui do bugio. Só que, ele já teria morado também, como diz na gíria, saiu de Pinote, lá para o Santa Maria, para a Terra Dura. E lá ele sofreu uma tentativa de homicídio. Vejam esta foto. Foi da época em que ele sofreu a tentativa de homicídio no Santa Maria. Ele estava acompanhado de dois colegas. Os dois colegas foram mortos. Ele resistiu. Aí, ele pensou, então, vou voltar para o meu bairro, para o bugio. Retornou para o bugio. E, ontem à noite, aconteceu esta tragédia. De acordo com informações passadas pela polícia, eles foram muito rápidos. Saíram do local onde estavam sentados, próximo à motocicleta. Eles sabiam que o veículo de aplicativo chegaria e traria a pessoa que eles queriam. Eles queriam essa pessoa e a tiraram. Mas não se sabe por que mataram também o motorista de aplicativo. O que é que está havendo com o bugio? Está em guerra? Perguntaram. Não ofende. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, tolerância zero. É com você, Cláudio. Boa pergunta, Douglas. Pertinente, mas eu acredito que o Estado de Sergipe está em guerra, coronel. Cláudio, mais uma vez, usar a palavra infelizmente. O que a gente tem observado, a gente vê a forma que fora praticado em ambos os casos, nesta situação que as imagens estão sendo passadas. E também, na outra situação, posteriormente, já na praça. O que a gente observa é que o bugio, sim, há algum tempo, Cláudio. Até porque a gente não precisa ir muito longe. Recentemente, aproximadamente uns dois meses atrás, nós falávamos sobre uma tentativa de homicídio de um cidadão que estava sentado no bar. também foi na região do bugio. Ou seja, desde aquele tempo, os sinais já levantavam fortes indícios que nós teríamos algum problema no bugio. E não só no bugio, região do Japãozinho também nós teremos problemas. Precisa mais do que nunca que o Estado ocupe a sua posição, a sua função constitucional, que é prover a segurança pública. Não adianta simplesmente ter o trabalho investigativo e encontrar os autores. Se a polícia, se o Estado não ocupar o território e dizer que quem manda é o Estado, é a presença do Estado forte. Nessas regiões e em outras regiões, a sociedade vai continuar à mercê desses crimes, que podem, infelizmente, fazer outras vítimas inocentes, que estejam passando na rua, que estejam dentro do veículo, que estejam em qualquer outra situação, que não tenha envolvimento algum. Mas, infelizmente, quando a gente observa essas imagens, a gente vê a quantidade de tiros que são disparados. Independente, aleatoriamente, Cláudio, e as pessoas, às vezes, passando na rua, até na porta de sua residência, essas pessoas possam ser vítimas. Infelizmente, mas é a dura realidade que nós estamos vivendo em Sergipe. É a insegurança, é o fator preponderante, a ausência que o Estado deveria ter. E, por si só, essas imagens demonstram o que está ocorrendo em nosso brioso Estado de Sergipe, infelizmente. Chama a atenção, não é, Coronel? Como os criminosos, eles vão para o crime, vão praticar o crime, sem usar uma máscara, nada, absolutamente nada. Vão de cara limpa. Porque, eu tenho dito, o negócio está à vontade para o bandido. O bandido está livre dentro do nosso território, está fazendo o que quer. Nós temos as imagens, Camila, daqui a pouco. Nós vamos, nós conversamos com a mãe deste garoto, que, infelizmente, conversamos com o irmão dele também. O pai está baleado no hospital, o pai foi baleado naquela ação criminosa. O garoto morreu. Nós começamos o programa, Camila, com as imagens da mãe debruçada sobre o caixão do seu filho. Dá para mostrar essas imagens aqui, Camila, por favor? Uma hora, mais 45 minutos agora, em Aracaju, Sergipe. Nós conversamos com os familiares também, do motorista de aplicativo, conversamos com os familiares, são exclusivas. Pode subir, pode subir a imagem, pode subir. A pergunta vai ao secretário de segurança desse estado, ao governador desse estado. Nós temos um programa policial que tem, hoje, uma boa audiência dentro do nosso estado. Estamos nos antecipando aqui, todos os dias, mostrando esta violência. E quem irá consolar, Coronel Maurício Iunes, esta mãe, no momento de profunda dor? Daqui a pouco, nós vamos mostrar a exclusiva com os familiares.